Super Mario World é um jogo criado para o público infantil. Talvez por isso a dificuldade do game não tenha um nível tão alto. Porém, mesmo assim, tem algumas fases que dão dor de cabeça e você tem que apelar para aqueles jeitinhos para poder passar com mais facilidade. Estou falando de passar voando ou até mesmo pegar o Yoshi azul para passar algumas delas digamos que trapaceando. E neste vídeo a gente vai ver algumas das fases mais difíceis de Super Mario World. Lembrando também que este vídeo é editado pelo Gabriel do canal Otarice, um canal de paródias que vai fazer você rachar o bico de tanto rir. O link está na descrição. 10. Chocolate Island 2 para dar um start na lista. Esta fase não é difícil quando você passa a primeira vez e sabe o que tem que fazer para chegar até a chave. Porém, o problema é saber o que tem que fazer. Para chegar até a chave, você precisa entrar no primeiro cano antes dos 250 segundos. Hoje em dia é fácil, basta você fazer uma pesquisa no Youtube ou no Google e você descobre facilmente o segredo. Mas imagina a dor de cabeça que os jogadores se não enfrentaram para descobrir isso lá em 1991. Por isso, resolvemos listar ela em décimo lugar. Não necessariamente pela dificuldade, mas pelo segredo. Quando você pega o jeito, também se torna fácil. Quando você chegou nesta fase, a primeira vez deve ter dado vontade de quebrar o seu Super Nintendo por causa deste mago nojento. O problema não é a dificuldade da fase, mas sim o quanto ele é irritante. Quando você descobre que dá para matá-lo, você até sorri, mas se decepciona quando ele volta novamente. 8. Soda Lake Fases de água, normalmente, é mais difícil porque a jogabilidade é um ponto fraco deste ambiente, e com Soda Lake não é diferente. Além dos controles se tornarem pesados, aqui os inimigos são muitos e difícil de escapar deles. Principalmente desta bala que é movida por uma hélice de nome Torpedo Ted, lançada por esta caixa preta com uma caveira de nome Scoobox. Sem falar nos peixes, que estão por toda parte. Pelo menos a trilha sonora te acalma e te deixa menos nervoso. 7. Royce Castle Neste castelo você precisa acompanhar uma plataforma que vai se movendo, lembrando que você não pode ficar parado se não já era. Uma das vantagens é ser curta, por não ter a meia fase e isso já facilita um pouco. Outra coisa que dá para fazer também é aquele famoso jeitinho de sair em busca de uma pena e passar voando. Assim você escapa da tal plataforma. 6. Mondo O Papai Noel que fica em cima dos blocos voadores jogando martelo para tudo que é lado é fundamental para fazer você soltar muitos palavrões. Para ajudar, ou melhor, atrapalhar, tem o nível da água que sobe, prejudicando a jogabilidade e deixando o bigodudo mais lento, ficando fácil de virar comida de peixe. As invencíveis plantas negras que ficam no chão também atrapalham muito quando o nível da água desce. realmente, para passar esta fase é preciso ter uma paciência de joga. 5. Valley Fortress Neste castelo você precisa ser rápido e preciso. Duas qualidades que são difíceis de caminhar juntas. Do lado de cima vem barras de ferros a toda velocidade e no solo tem muitas pontas onde Mario não pode cair. Para isso, o equilíbrio é essencial, porém o que acaba facilitando um pouco é o fato da caminhada ser um pouco curta, e como o chefe Heznor já esteve em castelos anteriores, também facilita mais um pouco. Isso não impede desta fase ocupar a quinta posição. 4. Valley Ghost House A terceira fase do mundo 7, segue o mesmo raciocínio de Chocolate Island 2. Não é difícil porque você sabe o que tem que fazer e não consegue, mas sim pela saída escondida. Esta fase leva a dois caminhos, Larry's Castle e Valley of Bowser 3. Descobrir onde está a chave aqui é um problema, mas hoje é fácil graças a internet. 3. Larry's Castle Também está localizada no mundo 7. Como no Roy's Castle, tem uma plataforma que te carrega e você precisa acompanhar. Aqui a plataforma é um pouco maior, mas não se engane porque é ainda mais difícil. E aqui é praticamente impossível passar voando, neste caso você precisa passar na raça mesmo. O que facilita um pouco é o Iggy Koopa no final da fase e é um chefe fácil em comparação aos outros. 2. Awesome E agora a segunda fase mais difícil do jogo Super Mario World. Trata-se de Awesome, uma fase de gelo que já dificulta muito progresso. Ela não tem o checkpoint de meia-fase, então quando você morre é preciso voltar desde o início que é um problema. A dificuldade é do meio para frente, onde o cenário se enche de inimigos como as balas gigantes, os peixes que pulam e os pequenos dinossauros rex. Por causa das plataformas serem escorregadias, a dificuldade nesta fase é nível Hard. 1. Tubular ou Tubular Esta é a fase mais difícil do game. Primeiro que os jogadores iniciantes vão ter muita dor de cabeça para se equilibrar nos tubos iniciais. Para complicar ainda mais sua vida, logo no início tem ali, sobre os tubos, duas tartarugas com trajes de futebol americano. Mas o problema maior vem a seguir. Para continuar o seu progresso, você precisa pegar o balão Power, e com ele você sabe, parece que tem um tijolo no controle de tão lento que o personagem fica. Além das tartarugas com trajes de futebol americano, que jogam bolas, ainda tem as tartarugas voadoras, e as plantas que cospem fogos. É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal NoMic. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, e se estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações.